Agora vou mostrar para você uma nova funcionalidade do site do Serasa que é muito boa para você saber se você está pagando um boleto quente, tá certo? Porque às vezes você recebe uma proposta e sabe-se lá de onde e você quer saber se aquela proposta é quente e o que você vai fazer, que às vezes é uma boa proposta, né? Então vou mostrar para você o que você vai fazer nesses casos aqui. Então você, nesse caso, vai vir aqui no site do Serasa, tá? Você vem aqui em soluções e vem aqui. Aqui você vai ver um negócio muito legal. Quer ver? Deixa eu achar aqui esse negócio para você saber se validar meio de pagamento. Olha aqui. Então você vai pôr o código do boleto aqui. Todo boleto tem um código. Você vai pôr o código do boleto e vai validar aqui para saber se você realmente está pagando um boleto quente do Serasa. Serasa, às vezes a proposta é boa, você tem aí uma oportunidade de fazer um acordo e você, às vezes, fica cismado, perde a sua oportunidade porque ficou grilado. Então agora você pode validar o seu boleto aí no próprio site do Serasa antes de pagar. Isso eu achei bem legal. Serasa está de parabéns por isso, tá certo? Então agora você vai pôr o seu boleto.